Isso é incrível, aqui é Barcelona, 4 de novembro de novembro, hoje as pessoas barcelonais estão acreditando sobre a independência ou o direito de decidir o seu futuro, então eles estão acolhendo seus potes. Hoje é um dia muito interessante, hoje, 4 de novembro, aqui na Barcelona, os pessoal da Barcelona, os pessoal da Barcelona estão acolhendo seu direito para decidir o seu futuro. Um dia interessante, hoje, 4 de novembro, aqui os vizinhos de Barcelona estão acolhendo suas ollas para acolhendo seu direito de decidir seu futuro. Uma acolhada, estão acolhendo as caçolas, as ollas. A gente vai Buffalo. Já combina a espécie de gáter e se retirada de gáter de gáter de gáter de gáter de gáter. A gente vai com a minha mãe e a minha mãe. Saiba que deve ser melhor do nosso reino a gente, então é um vídeo melhor de gáter em pó, só que atestimamente assolhendo o seu futuro e de gáter de gáter de agora. Então é um vídeo e de gáter de gáter.